E ela também tá aqui, ó, toda de barbiga, porque nós somos dessas, né, Silvinha? Acompanhando a onda. Acompanhando a onda, né, meu amor? E olha, estamos em sintonia, porque nós estamos, olha, super combinadinha. Você sabe, Silvia, que toda semana é incrível a nossa... Sintonia, né? A gente tem uma sintonia, nós duas, né? É isso aí, a gente acompanha a modinha, é isso aí. E a cor, gente, sempre que Silvia vem, a gente nem se encontra. A gente não combina, mas sempre dá certo, né? É a sintonia que é perfeita, né, Silvinha? Verdade, bom gosto, bom gosto, né? O bom gosto. A gente recebeu muitas, mas muitas mensagens de telespectadores, homens, que viram o Instagram lá do Silvias Ré, e que mandaram mensagens assim, ah, Carla, você só tá falando sempre em mulheres, 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 mulheres. E nós, homens, onde é que a gente fica? Porque agora eles estão assim, né? É isso aí, eles estão muito vaidosos. Vaidosos. E, gente, pra suprir essa necessidade do público masculino, o Silvias Ré também está super antenado. E aí, nós, chegando também no mês de agosto, pra falar muito a respeito desse público masculino, o mês de agosto, pro mês dos pais, tem muita coisa legal. E pra começar, nós vamos falar, mesmo estando no mês de férias ainda, no mês de julho, nós vamos começar com prótese capilar. É uma das grandes preocupações do público masculino, é exatamente a calvície. Nós falamos sobre afinamento já, sobre queda capilar, sobre como tratar a queda, sobre o afinamento. E agora nós vamos falar sobre como disfarçar essa calvície. Se você já está com a calvície já instalada, então você já pode fazer ou aplicação de próteses, tanto na área que você tem a calvície, na área mais acentuada da testa, no caso dessas áreas menores, a gente pode colocar tanto a feminina, que é essa daqui, como a gente pode também colocar uma prótese completa, que temos essas aqui, as mais, as inteiras. Nós temos tanto as próteses, que são as laces, completas, que são feitas tanto de nanopele, que são essas aqui, olha só, ela é super natural, super gostosa, super fininha, são coladas com uma cola específica, coladas também com uma fita específica. E aqui nós vamos fazer o tamanho específico da área a ser aplicada na cabeça do cliente. E quando a gente faz a aplicação, nós temos que colocar, procurar um cabelo específico, de acordo com o cabelo natural do cliente. Nesse caso aqui, Carla, esse cabelo, ele foi feito uma ondulação, mas ele é um cabelo mais lisinho. Então, quando a gente faz com que o cabelo fique mais parecido com o do cliente, fica imperceptível. O cabelo, você nem percebe que é uma prótese. Nossa, Silvia, fica muito natural. Isso, a gente faz a medida certinha da cabeça, a gente faz o corte específico, a cor, o fio a gente procura também, a gente procura um fio que seja bem parecido também. Se assemelhe ao fio natural, né? É, nós temos de todos os tipos, inclusive os grisalhos, olha aqui esse aqui que é grisalho, pra você ter ideia, como tem todos os tipos. E tem também, às vezes a pessoa diz assim, Ah, Silvia, eu quero um que não me deixe com a cabeça tão coberta. Aí a gente tem esse aqui também, com outro formato, olha só, com outro formato, que ela é uma metade de nanofel e outra metade de um emborrachado. Tem um telespectador aqui que mandou mensagem pra gente agora, Silvia, ele não quis se identificar, mas ele só pediu pra dizer pra você que fez essa prótese lá no Silvia's Ré e que a autoestima dele melhorou muito e que ele fez logo assim que ele começou a perceber que ele tava ficando calvo. Talvez eu acho que você já sabe até de quem que eu tô falando. Ele disse que ele começou a perceber que tava ficando calvo. Então pra não ficar realmente logo careca, o que que acontece? Vai perdendo ali os cabelos, tanto a gente tá falando aí da questão da calvície, e nós sabemos que ela chega, né? E às vezes tem vários fatores, né? Genética, idade, muita situação, né? É, exatamente. Mas aí o que que acontece? Não precisa você esperar você ficar totalmente careca. Incrível isso. É importante que você saiba que, assim, tudo a seu tempo, mas se você puder prevenir a calvície ou você aplicar a prótese antes que você fique calvo completamente, você previne aquele constrangimento. Ó, situações como essa. Exatamente. De você ficar completamente careca pra depois você dar aquele impacto. Porque vai dar um impacto, né? As pessoas vão dizer assim, opa, então se você já começa logo assim... É, desde bem antes, você aplicando e vai também tratando. E foi isso aí, Silvia, que um telespectador que mandou aqui pra gente, que mandou te dizer, Carla, olha, eu comecei a perceber que eu tava ficando calvo, e aí o que foi que eu fiz? Fui lá no Silvia's Ré. Existem diversas situações, né? E hoje a minha autoestima tá elevadíssima, sou uma outra pessoa, outra coisa que ele falou, que tinha muito medo de fazer a cirurgia de implante capilar, né? Porque ele disse que tinha muito medo mesmo. Porque existem as rejeições, existe também a questão de você ter que desembolsar um valor bem razoável. Então tem várias situações. É um procedimento cirúrgico, né? É um procedimento cirúrgico, que às vezes você tem medo, entendeu? Então tem várias situações. Agora sim, que você tem uma situação que você pode colocar da prótese e se você quiser desistir, você desiste. É uma coisa mais prática, é mais barato. E você pode estar colocando, e paralelo a isso, você vai tratando o fio por baixo. Outra coisa, você pode aplicar e você pode no final de semana tirar, passar o final de semana sem, entendeu? Na hora de dormir, final de semana. Então é muito prático. Você consegue ter o teu cabelo no teu dia a dia, com a tua autoestima elevada, e no teu íntimo, lá na noite, você tira e fica mais à vontade. É, e assim, e tem pessoas também, que a gente tá vendo aí, que chegaram a ficar... Ó, esse aí é um caso, né, Silvia? De uma pessoa que já tava ficando... Isso, olha, bem jovem. Imagina como fica a autoestima de um homem quando você tá com o cabelo já bem ralo, desse jeito aí. E a autoestima vai bem pra cima quando você tá com o cabelo bem mais cheio. Hoje em dia, os homens estão muito vaidosos, então eles querem tá com uma cabeleira bem cheia, um topetão, então eles querem tá com um corte, uma barba bem arrumada. Então, realmente, o cabelo hoje em dia faz toda a diferença na autoestima do homem. Com certeza, e aí é aquilo que a gente tava falando, né? Então, assim, se você percebe que você tá ficando calvo, e aí você já quer uma solução pra você não deixar a calvície, né, tirar aí todos os seus cabelos e depois você chegar ao ponto aí de já ficar... Exato. Totalmente calvo, você pode optar por essa alternativa. Pela prótese. Uma prótese capilar, ela vai ajudar a recuperar a tua autoestima. E se você é também atleta, se você gosta de fazer exercício, ela também não te impede de você suar. Ela tem essa opção... Ela é fixa, né? Ela é fixa, e ela também... Você transpira normalmente através daquela que eu te mostrei, que é essa daqui, ó. Aí você consegue transpirar e você consegue ter a tua vida normal. E é... Tá vendo? É nano pele. Nano pele, gente. Viu? Aí a gente cola bem certinho, as manutenções são a cada 15 dias, não coça, tá? Quando começa a nascer, aí a gente raspa a cabeça, aí faz com que... Aí passa, faz uma cauterização, faz uma higienização com shampoo de limpeza profunda, exatamente pra poder deixar bem higienizado, cauteriza, pra matar os micro-organismos e tudo mais. Faz uma higienização no fio, corta novamente tudo, faz toda uma preparação pra que esse cabelo fique todo organizadinho novamente, de 15 em 15 dias, e aí você já tá todo preparado novamente. Com 15 dias você volta pra fazer essa nova manutenção. Olha aí, tá vendo? Então já aproveita, você que tá assistindo o nosso programa, não só os homens, mas as mulheres também. Afinal de contas, é sobre cuidar da gente, é sobre o autocuidado que a gente tem que ter com a gente, né? No Silvia's Rec, você tem aí um atendimento diferenciado. Gente, são mais de 40 profissionais atendendo lá. Uma coisa que é muito legal no Silvia's Rec é que você não fica esperando, tá? Você chega lá, mesmo que você não tenha marcado um horário. Tem gente que gosta já de agendar o seu horário, né Silvia? Mas tem muitas pessoas, por isso que o shopping é bom, né? Porque o shopping também tem um público muito rotativo, né Silvia? Então se você não tem muito tempo, você já corre lá e tem um profissional pra te atender. Os trabalhos, lá são trabalhos express, são escovas, hidratações, unhas, depilações. São trabalhos que você não precisa marcar. São trabalhos rápidos. Mas assim, se forem aqueles trabalhos mais elaborados, de penteado, de mecha, de próteses, de micropigmentação, esses sim precisam ser marcados. Porque são trabalhos que precisam ser profissionais específicos e trabalhos mais elaborados que precisa realmente você marcar a hora, organizar, ter espaços específicos. Mas assim, como são espaços que tem de 10 da manhã às 10 da noite, você tem aí uma ampla liberdade de marcação de hora. De domingo a domingo. Então, em domingos, feriados, você tem uma liberdade enorme pra você marcar o horário que ficar melhor pra você. E lá você faz tudo, né? Lá faz tudo. A corcelha, massagem corporal, limpeza de pele, o da boca, micropigmentação labial. Micropigmentação labial, que é maravilhoso. Olha aí a barba também, a limpeza de pele masculina também. Cílios, alongamento de cílios, microblend. É completo. Nós temos todos os serviços de estética, corporal, facial, cabelo e muitos outros serviços que você pode procurar de beleza. Outra coisa, para os homens, porque tá chegando um monte de mensagem aqui pra você, Silvia, que estão mandando mensagens aqui pro nosso programa, que se interessaram aí em fazer a prótese capilar, a gente já te convida pra você, segue lá o Instagram da Silvia também, entre em contato com a loja ou do Teresina Shopping, ou do Shopping Rio Potita, e também Silvia's Estética. Marca o teu horário, se você de repente tá inseguro ou quer mais informações, ou você quer saber um pouquinho mais, ou você quer, tipo assim, dar uma mudada também no tom do teu cabelo, o teu cabelo tá ficando branco e aí você quer permanecer com esse mesmo tom. A Silvia, ela é visagista, então tudo isso é importante da gente ver. E eu tô falando isso tanto pras mulheres quanto pras homens também, falando aí a respeito do assunto de hoje, que é a prótese capilar. Tem muito disso, né? Então, assim, como a gente trouxe essas opções, o cabelo vai ser extremamente igual ao cabelo natural que você deixa a cor tudo, né Silvia? Exatamente, a cor, a espessura da fibra, a valorização do formato do corte, de acordo com o rosto, e a cor do cabelo, a gente vai valorizar de acordo com o formato, de acordo com a cor de pele, a cor de olho. Então, essa questão do visagismo é importante, sim. Quando a gente é profissional visagista, a gente harmoniza todo o visual do cliente, exatamente por conta desse perfil que o visual do cliente fica mais bonito. Com certeza, a autoestima melhora. A autoestima melhora, tudo fica bem melhor, com certeza. E é isso, obrigada, viu Silvia? Até a próxima semana. Eu que agradeço, agradeço a todos vocês. Um grande beijo, próxima semana tem outra novidade para os homens. Olha aí, tá vendo? Lembrando que você é de casa também, que sempre está mandando perguntas para a gente, está sempre sugerindo pautas. Essa aqui foi, inclusive, o público masculino que pediu, né Silvia? Mandaram mensagem. Carla, você e Silvia ficam falando sempre sobre as mulheres e nós, homens. Cadê? Eu digo, não, peraí, a gente vai trazer assuntos também para vocês. E na próxima semana, ela já está dando um spoiler aqui, que vem mais um para o público masculino. Isso, para o público masculino. Não percam. Então, tá bom. Aproveita aí. O Silvia's Rec é uma rede de salão de beleza, localizada em dois endereços, nas zonas leste e norte de Teresina. Já aproveita aí para agendar ou para ir diretamente lá, tá? O salão está no ar aí para você. O Salão Silvia's Hair é uma rede de salões unisex que atua na área da beleza e estética, prestando bons serviços há mais de 25 anos em Teresina. Conta com três unidades e dois dos melhores shoppings da zona leste e norte para lhe atender com conforto, segurança, qualidade e com serviços diferenciados. Usa os melhores produtos e tem uma equipe super preparada. Oferece também combos especiais de segunda a quinta-feira com pecinhos que cabem no seu bolso. Venha conferir!